Continuidade é o que eu acredito que música pode mudar a vida das pessoas como muda a minha E agora nessa, nesse segundo voo que eu tô dando Lançando o segundo disco solo, comecei agora Lançando agora um clipe maravilhoso feito por uma amiga minha de Nova York e Renata, Meirelles Refletir, resista E eu pude ter comigo nesse som um sonho que foi do passado E eu consegui materializar ele pro mundo de hoje pra que acontecesse Queria muito ter oportunidade pela primeira vez de tocar na minha cidade Uma música que eu acabei de lançar no meu segundo álbum solo, a primeira Junto com meu irmão, meu amigo, com o máximo respeito, eu queria muito barulho Barulho pra Tony Garrido! Senhoras e senhores, com vocês, Tony Garrido E aí Tomemão, tomemão, tomemão! Senhor! Senhoras e senhores! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri